Bem-vindos a mais um vídeo, e sim, mais um vídeo de cabelo, e eu sei que eu já tenho vários vídeos aqui no canal falando sobre produtos que eu uso no cabelo, tratamentos no cabelo, e vários dos produtos que eu vou mostrar hoje, rapidinho, são, assim, mais do mesmo, que vocês já viram várias vezes. Quem me acompanha aqui há um tempinho sabe que eu sou uma pessoa bem rotineira, eu sou bem consistente, eu acho que quanto mais você consegue incorporar certos hábitos na rotina do dia a dia e ser consistente, mais a gente vê, pelo menos pra mim, né, mais eu vejo resultados e, enfim, sinto que a coisa meio que flui. Mas eu resolvi falar sobre cabelos de novo hoje, porque, um, tem algumas novidades, inclusive algumas novidades nacionais que eu mostrei, que eu comprei enquanto eu estava no Brasil umas semanas atrás, muitas recomendações das seguidoras que eu falei rapidinho e prometi que assim que eu usasse um pouquinho mais e tivesse uma opinião mais formada, voltaria para falar sobre. E tenho várias outras novidades também, para mostrar de áreas e preços diferentes. E também porque eu estou naquela fase de cabelo que a última vez que eu cortei e que eu refiz balaiagem tem já vários meses, e eu, assim, eu tenho muito costume de tirar as pontinhas, aparar o cabelo, né, dar uma renovada a cada, sei lá, dois, três meses, quatro no máximo, quatro eu já sinto, assim, que já está tudo bem, sem jeito. E refaço luzes duas vezes por ano, então, a cada seis, sete meses, é quando eu refaço as luzes. E, às vezes, coincide de quando eu acabo de cortar e repintar, né, refrescar a cor, é quando eu recebo comentários de Nossa, o cabelo está muito saudável, Nossa, o cabelo está brilhante, Nossa, o cabelo isso e aquilo. E aí, por causa disso, eu acabo falando mais sobre certos produtos, mas também bem consciente de que parte desse resultado visual é, na verdade, porque o cabelo está... Aqui é o que você faz a unha, né, o dia que você sai do salão, o esmalte está fresquinho, as cutículas estão aparadas e, óbvio, que o resultado é bem mais bonito. E cabelo, para mim, pelo menos, é igual. Só que eu estou no final dessa fase, né, que eu já não corto há uns três meses, já não aparo há uns três meses, eu acho, pelo menos dois. A cor está começando a desbotar levemente, então, essa é a fase que, quando eu uso um produto de cabelo e percebo uma melhora, percebo uma diferença, é porque, realmente, o cabelo deu uma... o produto ajudou a melhorar alguma coisa no cabelo. E não é só porque o cabelo está bonito, porque eu acabei de repintar, acabei de cortar. Então, eu vou começar pelos nacionais que eu comprei enquanto estava no Rio. E vou começar pelas estrelas da minha viagem ao Brasil, que foram os produtos da Lola, que muitos de vocês recomendaram. Quando eu pedi, né, dicas de produtos nacionais e marcas brasileiras que vocês gostam, assim, campeão de audiência foram os produtos da Lola. Eu fui no Rio Sul, no Rio, e logo na entrada me dei de cara com uma loja da Lola, que eu não sabia nem que existia. Reconhecia o nome, reconhecia algumas das embalagens, porque eles têm uma identidade visual que eu acho super autêntica e original e divertida. É um mix, assim, bem... É... meio lush, meio soap and glory, sabe? Uma coisa meio... É... bem humorada, mas um pouquinho retrô. Então, adorei. E aí, a vendedora da loja foi super... Super gente boa, super simpática. Não foi aquela coisa empurrando, sabe? Que eu... Eu não gosto muito de loja no Brasil, porque eu acho as... Técnicas de venda muito predatórias. Mas essa vendedora, ela foi super gente boa, é... Super de paz, e eu acabei comprando um monte de coisa. Então, comprei o creme, né? A máscara do Morte Súbita. O meu preferido, é... De tudo que eu provei da Lola, tudo que eu testei da Lola. É... É uma máscara para... Eu acho que é uma máscara de reconstrução. Talvez uma máscara hidratante, reposição de umidade, hidratação, fortalecimento, maciez, suavidade, brilho e resistência. E, realmente, eu acho que fica muito, muito macio, muito brilhoso. É... Não achei, assim, o tempo que eu tava no Rio, que lá é um úmido e tal. Não achei que fez, assim, uma mega diferença na umidade. E acabei... Aliás, acabei de me lembrar que eu comprei mais dois produtos. O spray, Livin, Morte Súbita, no outro... Tipo um creme de pentear antifreeze, que eu não amei. Não impressionaram muito, mas a Bela gostou, porque ela gostou do cheirinho e gostou da embalagem. Então, na verdade, estão no banheiro dela e ela tá usando. É... Mas gostei bastante do Morte Súbita. Achei um cheirinho super suave, super gostosinho, mas que não fica, sabe? No cabelo. Não é uma coisa que... Depois que o cabelo seca, o cheiro vai embora. É... Foi o que eu mais gostei. E aí, eu comprei também pra provar o Dream Cream, que também é bem hidratante. Mas eu achei que pesa um pouco. E algumas de vocês que recomendaram o Dream Cream falaram mesmo que é ótimo pra quem tem cabelo mais poroso, mais crespo. É... Então, eu gostei bastante. Eu achei que ele é bem power também, bem hidratante. E eu já vou chegar lá, vou descrever como que eu tenho usado ele. Mas não é o tipo de condicionador ou máscara que eu, sim, tenho vontade de usar no cabelo todo, porque eu acho que ele pesa. E mais ou menos a mesma coisa com o shampoo do Dream Shampoo, né? Da mesma linha. Que é bom. Gostei que ele é bem hidratante. Mas eu sinto, das vezes que eu usei ele, ele não dá aquela sensação de cabelo super limpo, sabe? Então, ele, eu acho que seria uma ótima opção pra uma pessoa que tem cabelo seco, né? Que não é um cabelo naturalmente oleoso, mas que lava o cabelo com muita frequência. Então, se você é carioca, no Rio tem aquele hábito de todo dia tomar banho e lavar o cabelo, ele seria uma ótima opção. Porque eu acho que o cabelo não dá... a raiz não dá tempo de ficar muito suja, sabe? Já eu tenho cabelo naturalmente seco, mas só lavo o cabelo, tipo, a cada dois, três dias. Então, quando eu lavo, eu gosto daquele shampoo que é hidratante, mas que deixa a raiz com aquela sensação de super extra limpa. E ele não é assim. Mas, enfim, continuo usando, ele é bom. E aí, comprei também na Lola os dois cremes que eu falei que estão no banheiro da Isabela. E comprei também o óleo de finalização. E comprei principalmente por causa do cheiro. Esse aqui é o de açaí e pracaxi. E tem um cheiro muito bom. Eu não consigo identificar, assim. É um cheiro que me lembra algum outro cheiro que eu gosto. Um cheiro bem fresco, bem frutado, mas que não é doce. E esse o cheiro dura. Se coloca nas pontinhas e o cabelo fica perfumado. Sim, várias e várias horas. E você pode usar para finalizar o cabelo. Que eu gostei, mas não achei também, assim, nada fora do comum. Mas você pode misturar na máscara de hidratação para dar uma potencializada. Pode colocar no cabelo para fazer um pré-shampoo. Tipo, satura bem as pontas antes de lavar. E é o que eu fiz algumas vezes e gostei bastante do resultado. E pode usar, enfim, como finalizador normal para tirar frizz e tal. Mas que, assim, para finalizar o finalizador, eu não achei que é o melhor que eu já usei. Mas, enfim, recomendo. Compraria de novo. Achei o preço super justo. Acho que foi, sei lá, R$29. Estava na promoção, R$26. Uma coisa assim. É pequenininho, mas achei o preço justo. E aí, outra coisa que eu comprei no Rio foi a recomendação de uma amiga minha. Que essa é um leave-in. Para você colocar depois de lavar, né? Só para finalizar nas pontas. Que é recarga de queratina. Fórmula concentrada, resultado imediato. Novex em beleza. E o melhor, vende aqui nos Estados Unidos. Eu vi que vende na Amazon. Então, gostei bastante. Ele, enfim, não tem... É queratina, não tem nada de química, não tem nada disso. Mas eu achei que ele... Não sei, ele dá um peso, sabe? No cabelo, ele deixa as pontas bem finalizadas. Bem saudáveis. Então, acho que foi em reais. Foi R$10,99. Talvez R$19,99. Mas foi, sim. Foi baratinho. Comprei na farmácia. Super recomendo. E comprei esse na esperança de tentar substituir esse outro baratinho que eu amo. E que eu tenho quase certeza que saiu de linha. Um outro vídeo de outra viagem para o Brasil, pré-pandemia. Que eu falei sobre ele. Que é o queratina reparação. É a queratina líquida da Nieli Gold. Que também era tipo R$9,00, R$8,99. Uma coisa assim. E algumas de vocês tinham me falado que tinha saído de linha. E eu procurei... Eu acho que eu entrei em todas as farmácias do Rio de Janeiro. E realmente, a linha de queratina existe, mas não esse sprayzinho. Esse é o último que eu trouxe de estoque. E está quase acabando. E não é o mesmo propósito, né? Mas... Gostei, assim. Gostei desse. Infelizmente, esse aqui parou de existir. Mas, ainda no propósito. Queratina, reparação e pontas. Uma outra coisa que eu sempre compro também no Rio. E aí, aproveitei para fazer estoque. Que é o QueraFix. Que é um concentrado de queratina. Que vem, assim, numa capsulazinha. Comprei vários. Comprei todos que eu achei. Também, geralmente, não tem muitos, não. Comprei seis. Foi meio baratinho. Acho que é tipo R$5,99. Talvez não seja nem sudo. Talvez seja R$3,99. É pequenininho. E, assim, ao longo dos anos, o que eu faço? Eu tiro a tampinha. Deixo no box. E aí, lavo o cabelo normalmente. Passo só nas pontas. Esse aqui. Ou então esse, né? Só dou uma borrifada. Ou então esse aqui. Passo assim mesmo. Deixo em segundos. Segundos. E aí, coloco o condicionador, né? A máscara por cima. Prendo um coque. Lavo. Cuida do resto. E depois enxago tudo junto. E aí, eu acho que dessa vez o que eu vou fazer é... Quando esse aqui acabar, eu vou abrir todos. E vou colocar aqui dentro. Porque o problema desse aqui, do QueraFix. É que não é prático, né? Uma vez que você tira essa tampinha. Você não consegue fechar de novo. É sempre em torno. É sempre um desperdício. Então, comprei bastante. Eu não nem abri nenhum. Porque eu vou esperar esse aqui acabar. Eu vou colocar todos aqui dentro. Pra eu lembrar o que que é. E usar. É bem mais prático, né? Usar borrifando. Então, esses são os produtos nacionais que eu comprei. Que eu... Alguns, né? Que eu já conhecia. Outras novidades que eu estou amando. E recomendo. E aí? Queria falar de um outro produto baratinho. Mas daqui, não sei. Não sei se é no Brasil. Não procurei. Não vi. Que é o Wonder Water. Da L'Oreal. É o Água Maravilha. Da L'Oreal. Que é um produto. Que assim. Se você ler sobre os princípios ativos. E a tecnologia. A ciência por trás dessa aguinha. O meu está quase acabando já. Tem... Me lembra muito. A ciência e a tecnologia. Por trás dos produtos da Olaplex. Que é outra marca. Que eu adoro. Que vocês já estão cansadas de ver por aqui. Que tem essa coisa assim. Bem... De reconstrução. A nível... Molecular. Não sei nem se é a terminologia científica. Correta. Mas que é bem assim. De entrar na fibra do cabelo. E ajudar com a reconstrução. Esse aqui é super prático de usar. Porque é literalmente uma aguinha. A instrução fala que você só precisa deixar no cabelo oito segundos. Mas enfim. Nunca contei. Você abre essa tampinha. Coloca a água. No cabelo. Dá uma espumadinha assim. Deixa uns segundos. E pode enxaguar. Como eu tenho usado. É. Lava o cabelo normalmente. Coloca. Você tem um medidor aqui atrás. Então. Assim. É uma embalagem grande. Acha que custou 12 dólares. Então. Assim. Nos Estados Unidos também é um produto de farmácia. Vem do seu mercado. Não é um produto caro. É. E a recomendação é você usar 20 a 40 ml. Que tem o dosador aqui atrás. Depende do comprimento do seu cabelo. Então. Faça mais ou menos isso. Né. 20 a 30 ml. Só dou aquela borrifada na ponta do cabelo. Faça um pouquinho de espuma. É. E aí. Espera em segundos. E aí. Coloco o Dream Cream. Só na pontinha. Porque ele é um ótimo reconstrutor. Assim como o Olaplex. Que eu não trouxe o número 3. Que é o outro que eu esqueci de trazer. Tá na gaveta. Mas. Esse aqui é o número 8. O Olaplex número 8. Que é uma máscara hidratante. O número 3. Assim como esse aqui. O Underwater da L'Oreal. Eles não são hidratantes. Não são amictantes. É só pra reconstrução mesmo. Então. O número 3 da Olaplex. Eu sempre uso como um pré-xampu. No cabelo seco. Sujo. Deixo vários minutos. Várias horas. Depois lavo. E condiciono. Normalmente. É. Esse aqui. Eu faço direto no banho. Então. Eu uso nos dias. Que eu tô querendo dar uma tratada. Mais. Com mais pressa. E aí. Depois coloco. O Dream Cream. Só. Na ponta. Que é pro cabelo. Não pesar. Ou pode colocar uma outra máscara qualquer. Mas é como eu tenho usado. O Dream Cream. Fazendo esse combo. E. O melhor. Desse produto. É. O cheiro. É. Maravilhoso. E é um cheiro que fica. O cabelo fica muito. Perfumado. É. Assim. Das pessoas repararem. Sabe. O. O Ero repara. Os meus filhos reparam. A Isabela principalmente. Ela fica. Ai. Como seu cabelo tá cheiroso. E ele realmente deixa. Assim. Uma. Maciez. Inexplicável. Ele deixa o cabelo muito macio. Muito. Soltinho. Sabe. Você realmente tem aquela sensação. De que. Ele fez alguma coisa. Reconstruiu. Reparou alguma coisa. Porque a textura do cabelo. Realmente. Fica diferente. Aí. Depois você lava de novo. Essa sensação. Vai embora. Mas nos dias seguintes. Depois de lavar. Fica maravilhoso. E aí. De shampoo. Os únicos que eu tenho. Né. Além do. Lola. Os únicos que eu tenho usado. Que eu ainda tô com estoque. É. O. De sempre. Da Kiehl's. E. É um shampoo que eu uso. Há décadas. Há anos. É o meu shampoo preferido. Do universo. Porque pra mim. Pro meu cabelo. Ele é. Maravilhoso. Porque ele tem exatamente. Essa sensação. De que o couro cabeludo. Fica. Extremamente limpo. Mas sem ressecar. Nunca deu caspa. Nunca deu coceira. Nada disso. Mas ele não resseca. De forma alguma. As pontas. Muito pelo contrário. Ele tem. Óleo de coco. Tô de cabeça pra baixo. Que ele tá quase acabando. Então no box. Ele tava de cabeça pra baixo. Pra eu conseguir usar. Até a última gota. Mas enfim. Vários aminoácidos. Proteínas. Óleo de coco. Então ele é bem. Hidratante. Pra quem precisa. De hidratação. No comprimento. Mas ao mesmo tempo. Que ele limpa. A raiz. Ridiculamente bem. Então. Já tem um outro. É. Vindo aí. No correio. Porque esse aqui. Tá quase acabando. E. Uma vez por semana. Sei lá. Quando eu lembro. A cada dez dias. Duas semanas. Eu uso também. Sigo usando. Desde. Do ano passado. Desde a pandemia. Foi dica da minha cabeleireira. É. Aqui em Denver. Que é o shampoo azul. Por acaso. Tô usando da Redken. Mas desde que eu descobri. Que shampoo azul. Existe. Já vi que várias outras marcas. Tem também. É. E shampoo azul. É o equivalente. Do shampoo roxo. Né. Só que shampoo roxo. É para louras. Pra prevenir. O amarelamento. Né. Do cabelo. Pintado de louro. O shampoo azul. É o equivalente. Para morenas. Que tem coloração. Que tem luzes. Que tem balaiagem. Pra evitar o. Cobreamento. Pra evitar que o cabelo. Fique muito avermelhado. Que a maioria das morenas naturais. Que ou pintam de louro. Ou, né. Fazem balaiagem. Low lights. Essas coisas. É que. Há. As mechas pintadas. Ao longo do tempo. Vão oxidando. Vão ficando avermelhadas. E eu comecei a usar. Foi uma dica da minha cabeleireira. Ano passado. Uma coisa assim. Bem pra manutenção mesmo. Que cabeleireiros fecharam. Reabriram. A gente não sabia se ia refechar de novo. Então. Foi essa dica dela. Usei ao longo do ano. Já recomprei. E acho que não é. Nada assim. Transformador. Mas. Que ajuda bastante a manutenção. E eu sinto que a cor. A. Vivacidade. Isso é uma palavra. Do. Da minha cor. Da minha balaiagem. Dura mais. E eu sinto menos necessidade. De ter que fazer. Com mais frequência. Então. Continuo só fazendo. Duas vezes por ano. E aí. Dois produtos. Que eu também já falei. Várias vezes. O Olaplex. Eu tenho o número 3. Que eu uso como pré-shampoo. E o número 8. Que eu acho que eu falei. No meu último vídeo. De coisas de cabelo. Que é. O número 3. Muito melhorado. Porque você pode usar direto. No chuveiro. No banho. Porque ele é super hidratante. Uma máscara de tratamento. Então. Ele reconstrói. Ao mesmo tempo. Que ele reidrata. E esse aqui. Da Purology. Que é um dos meus. É uma máscara. Mas que eu uso como condicionador. Preferido. De todos os tempos. Eu. Recentemente. Acabei a versão do shampoo. Também. Dessa máscara. Que eu não amei. E comprei o spray. De leave-in. Dessa mesma linha. Que eu também. Não amei. Mas. Essa máscara. Realmente. É incrível. Eu compro. Recompro. Há anos. E eu acho que até que eu. Mencionei. Nos meus últimos vídeos. Sobre. Enfim. Beleza. Rotinas. Cabelo. Não sei. Que eu não estava conseguindo achar. Achei. Um site super assim. Que eu nunca tinha ouvido falar. E comprei. Acho que dois ou três. Porque eu estava com medo. De sair de linha. E. Mas enfim. Não. Estava só esgotado mesmo. Porque ele está sempre esgotado na Ulta. Sempre esgotado na Sephora. Sempre esgotado na Amazon. É um desses produtos que. Não é famosinho. Sabe. Mas quem ama. Quem usa. Ama. Então. Eu acho que ele está sempre meio esgotado. Porque realmente. Assim. Tem um. Um culto. Sabe. Tem um. Assim. Quem gosta. Realmente. Ama. E não vive sem. E aí. Outros dois produtos que eu tenho usado. Que eu ganhei de presente da Clarhan. Eu não sabia que a Clarhan tinha produtos de cabelo. Eu amo tudo que eles fazem sobre pele de corpo de rosto. E eles me mandaram a máscara de nutrição intensiva. Não sei se dá para ver com reflexo. Para cabelos que tem aquele mesmo cheiro. Incrível. Assim. Cheiro de produto rico. Dos produtos da Clarhan. E um óleo finalizador de cabelo também. Que eu também estou gostando bastante. Que tem aquele mesmo cheirinho dos olhos. Para a pele do rosto. Para a pele do corpo da Clarhan. Que eu amo. Eu tenho um cheirinho bem de. Bem natural. Bem de ervas. Que é o óleo de cabelos. Essa máscara. Eu tenho usado. Mais assim. Nos dias. Que eu vou tomar banho. Mas com pressa. Eu com preguiça de lavar o cabelo. Quero uma coisa que. Cuide do cabelo. Que deixa o cabelo maravilhoso. Cheiroso. Cheiroso. Soltinho. Limpinho. Hidratado. Mas que eu não quero ficar. Sabe. Enrolando. Gastando muito tempo. É aquele banho. Preguiça do fim do dia. Rápido. Essa combinação. Não tem igual. Cabelo mega limpo. Mega soltinho. Mega hidratado. Soltinho. Brilhoso. Perfumado. Mas sem ter que. Sabe. Ai tem que deixar agir. Tem que fazer não sei o que. Então para o meu cabelo. Eu gosto muito de máscaras. Eu gosto muito assim. De um tratamento mais profundo. Porque eu nunca gostei muito de condicionador. E esse aqui. Apesar de que também é uma máscara. Eu uso mais como condicionador. Do dia a dia. E realmente. Eu não sabia que eles tinham produtos de cabelo. E fiquei assim. Impactada. O óleo de cabelo. Tem uma história engraçada. Eu abri. Ai sim. Vou testar. Cheiro maravilhoso. Eu amo todos os olhos da Clarins. Porque os olhos de pele. De rosto. São maravilhosos. Os olhos de corpo. São maravilhosos. Usei nas duas gestações. Sabe. Na barriga. Eu uso muito aqui no inverno. Me animei. Ai abri a embalagem. Vi que é spray. Então assim. Nossa. Que maravilha. Né. Ai comecei a borrifar. Porque deve ser tipo um óleo super levinho. Que os olhos de corpo. De pele. Você pode se besuntar. E absorve. A pele fica macia. Você não fica melecada. Então eu fiz isso com o cabelo. O que aconteceu? O cabelo não secou. O cabelo ficou tão oleoso. Que eu sequei com o secador. Não secou. Mas assim. Ah vou dormir. Amanhã quando eu acordar. Tá tudo bem. Já absorveu. Sabe. Sabe quando você acorda assim. Que o cabelo chega a estar em. Tipo. Agrupado. Sabe. De tão oleoso que ficou. Então. Não. Não é só. Um óleo finalizador. Que você pode sair borrifando no cabelo todo. É pra usar. Né. Eu coloco. Dois ou três sprays. Na palma da mão. E aí coloco. Só. Na ponta dos cabelos. E é o que eu usei. É o que tá no meu cabelo hoje. É o que eu usei pra finalizar. Hoje de manhã. E aí ele deixa. A ponta do cabelo. Super. Hidratada. Finalizada. Com. Sabe. Assim. Com aspecto de bem tratado. Mas. Sem pesar. Sem ficar oleoso. Nem nada disso. Mas. Enfim. Meu primeiro. Meu primeiro uso. Foi meio tipo. Usei como se fosse um livinho. Sabe. Achei que fosse. Sei lá. Esses. Não sei. Esses óleos. Enfim. Mas não é. É pra usar como finalizador mesmo. Né. Como se eu usaria esse aqui. Com umas gotinhas. Pra finalizar. Ou então. Outro preferido. De longa data. Que é o. O óleo relax. Da Kerastase. Tem o elixir. Também. Que já usei. Vários anos. E. Esse aqui. Eu gosto muito de cheirinho. Né. Que você coloca um ou dois pumps. Na palma da mão. Espalha. Eu. Coloco só assim. Na ponta. Só pra finalizar. Mesmo. Tento evitar. Mesmo quando o cabelo fica arrepiadinho. Aqui na frente. Tento evitar. Botar aqui em cima. Porque. Se não. Eu acho que começa a pesar. E ficar oleoso. E eu. Enfim. Não gosto de ficar lavando o cabelo. Toda hora. Porque eu acho que prejudica muito. A ponta. Mas então. Usa da mesma maneira. Mais um. Óleo como esse. Ou como esse. São mais práticos. Assim. Pra viajar. Né. Quando viajar. Voltar a ser uma coisa normal. Na vida de todo mundo. Do que esse aqui. Por exemplo. Que eu nunca levo. Porque é pesado. É de vidro. Então é um produto. Assim. Super luxo. Mas. Não. Não tão prático. Nesse sentido. Então. Esses dois. Esse aqui. Eu prefiro muito mais. Do que o da Lola. O da Lola. Eu usaria. Né. Quando for pra piscina. No fim de semana. Tal. Pra tipo. Um pré-xampu. Um óleo protetor. E tal. E esse aqui. Pra uma finalização. De dia a dia. Então é isso. Tentei ser rápida. Só porque. Realmente. Queria dar um. Update. Vários de vocês. Me perguntaram. Né. Como é que foi. Se eu tava usando. Os produtos da Lola. E realmente. Amei. Todos os produtos da Lola. Pretendo. Com certeza. Recomprar. O Morte Súbita. Quando for. Né. Passar a vez que eu for ao Brasil. Se eu for para o Brasil. Esse ano. É. No Natal. E aí. Provavelmente. Vou querer testar o shampoo. Do Morte Súbita. Eu acho que eu vou. Me adaptar mais. Com o shampoo dessa linha. Do que o do Dream Cream. Que eu achei que ficou muito pesado. Para o meu cabelo. Mas se você tem o cabelo. Ainda mais seco. Se você tem o cabelo crespo. Se você tem o cabelo natural. Talvez. Ele seja uma ótima opção. Mas então. É isso. É por hoje. Isso é tudo por hoje. Muito obrigada. Por terem assistido mais esse vídeo. E até o próximo. Tchau.